Eu vou começar esse vídeo com um fato. O Atlético, ele força muitas bolas. O Atlético, na linguagem mais popular, dá muitos chutões. Isso incomoda o torcedor. O torcedor, ele quer ver o time saindo jogando, e não só o torcedor, me incomoda também. Eu acho que o Atlético, ele não valoriza uma relação que é muito importante no jogo, que é a relação com a bola. Eu sei que cada vez mais, os estudiosos do jogo, eles falam que futebol é tempo, é espaço, são outros fatores além da bola. Mas a bola continua sendo um fator muito importante. Então, assim, eu acho que essa tentativa excessiva de bolas longas, essa tentativa excessiva de ficar esticando o jogo toda hora, afeta muito essa relação do Atlético com a bola. E eu acho que isso atrapalha o time ser mais dominante, isso atrapalha o time ser mais dono do jogo, ser mais protagonista. Mas, tem uma explicação. Não é à toa que o Atlético faz isso. Não é porque o Atlético não gosta da bola. O Atlético, ele opta por um cenário que é um cenário de menos riscos e de menos chances de dar errado. Porque, assim, você lembra com o Antônio Oliveira quantas vezes a gente errava a saída de bola também? Até com o Paulo Altoeira, até com o Thiago Nunes. Ter a bola é um risco grande no jogo. E quando você está preparado a grandes riscos em um jogo de futebol, isso pode dar certo. Mas isso pode dar, com certeza, errado. O que o Atlético, ele pensa? Vem comigo para o Campinho que eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi, tá? Seguinte, o Atlético, ele opta muito por encaixes individuais. Então, da mesma maneira que ele marca individualmente, os outros times basicamente defendem individualmente com o Atlético. O que que isso gera? Muitos confrontos. E o Atlético, ele opta pela saída de bola a partir dos confrontos. Vou explicar para vocês. Repita, o que eu entendi. O Atlético, ele manda essa bola... Eu vou crescer aqui. Deixa eu ver se ficou direitinho. Deixa eu ajustar aqui na tela para vocês. Para não ficar uma parada desproporcional. Que a gente tenta sempre fazer o melhor. Saída de bola com o Bento, tá? Saída de bola com o Bento. Tem que botar mais ou menos o time. Esqueci de mudar aqui o Matheus Felipe de Avelheira, mas tudo bem. O Bento lança a bola lá para frente. O chutão vai cair aqui nessa zona. O Pablo vem para cá para disputar com essa bola. E o zagueiro, ele vem para cá disputar com essa bola. Qual é o cenário desse contexto? Você tem um atacante de 1,80, de costas, tendo que dominar uma bola para disputar com um zagueiro de 1,90. Então, assim, é um contexto difícil. Mas é um contexto que te entrega mais de uma possibilidade. Por quê? O Pablo pode dominar essa bola. Beleza, vai dar tudo certo. O zagueiro, ele pode ganhar essa bola e jogar muito para frente. Essa bola caiu no Eric. Aí, o que acontece? O Atlético, ele já está em organização ofensiva. O Atlético, ele não vai precisar fazer uma transição toda para estar em organização ofensiva. Então, o Atlético, ele ganha alguns minutos. Ele ganha toda uma pressão que ele teria que encarar e poderia perder a bola. Ele já está ali bem posicionado. Aí, vem aqui. O Bento chuta a bola. O Pablo divide aqui. A bola cai no pé do camisa 3 livre. O outro time, agora, ele pode transicionar com tranquilidade. O que o Atlético opta a fazer? Pressionar. Encurtar espaço. Subir a marcação. Tentar tirar as possibilidades aqui do time adversário. Até que esse cara force a bola. Devolve a bola para o Atlético. Ou o Atlético roube a bola já no campo de ataque. Então, o Atlético, ele não aposta num jogo mais posicional, num jogo de circulação de bola, que é até bem tradicional do futebol brasileiro e faz parte do torcedor querer esse tipo de jogo, para ele apostar muito na capacidade de pressão. Em 2022, eu não digo que o time pressionou bem, mas o time mostrou alguns momentos específicos e talvez o grande jogo nessa questão da pressão tenha sido contra o Botafogo. Pega a origem dos gols contra o Botafogo. Todos partiram de momentos de pressão. Todos partiram de momentos ali onde o Atlético sufocou, recuperou e acelerou. Porque o Atlético já estava posicionado ofensivamente. Porque o outro time, ele é pego desprevenido. Porque é um time que vai estar ali, assim, não posicionado para receber o contra-ataque. Porque quando o Atlético rouba a bola, você tenta sair. O Atlético rouba a bola é um contra-ataque. Então, o Atlético baseia muito o jogo dele nessa capacidade de pressionar, nessa capacidade de recuperar. Então, é um Atlético, até por esses encaixes individuais, está duelando a todo momento. Então, o que o Atlético precisa ter? Um time que saiba ganhar divididas. Um time que saiba ganhar duelos. O jogo do Atlético se baseia nisso. Então, por que é importante o Atlético ter, por exemplo, um Canob? Porque o Canob, ele ganha duelos. Porque o Canob recupera a bola para a gente. Ah, mas a bola bate nele, espirra, não dá certo. Tudo bem. Mas ele recupera a bola. Ele faz o jogo acontecer novamente ao nosso favor. Por que o Eric é tão importante? A quantidade de bola que o Eric recupera e devolve a posse ao Atlético rapidamente é um absurdo. O jogo do Atlético, ele é um jogo muito rápido, muito direto, muito objetivo. Isso é muito legal de acompanhar. O meu ponto é que precisa ter o outro lado, de toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. Por quê? Pra você ter a alternativa de respiro. O Atlético, ele tem uma dificuldade muito grande de pegar esse jogo e, ó, acalma, respira o jogo. Mas na hora da pressão, da intensidade de controlar o jogo, de criar várias cercas, várias zonas de pressão pro adversário não avançar, não ganhar campo, não ganhar espaço. Cara, o Atlético faz muito bem. O Atlético vai muito bem nesse sentido. O Atlético vai muito bem nesse aspecto. Sabe? Então, assim, eu sinto que se a galera entender mais, assim como eu busquei entender como o Atlético se comporta, eu acho que ela vai ver um pouquinho mais de sentido. Eu espero ter conseguido ser didático. Porque não é uma explicação fácil. Eu também me incomodo com o excesso de chutões. Eu acho que, assim, você precisa treinar melhor essa pressão. E já começou bem contra o Rio Branco. Eu acho que foi a coisa que o Atlético fez melhor. Mas, assim, acho que de todas as formas possíveis é um Atlético que, desenvolvendo esse cenário de vencer duelos, de pressionar bem, que é uma tendência no futebol mundial. Times que pressionam bem e se dão bem. Eu acho que a gente pode ver um Atlético mais competitivo ainda. O grande desafio do Atlético em 2022 é ganhar dividida e pressionar bem. A gente tem que ressignificar o Atlético na nossa cabeça, daquele time dominante, vertical, do Thiago Nunes. Mas é um time que também pode nos dar muita alegria.